Simbora! Foi nossa felicidade O meu coração Tão triste assim Foi você Perdoa meu coração Ele não quer solidão Por isso Perdoa pra mim Sem ele Eu não vivo É o fim Oh, meu amor Me entenda Sem você É tudo ruim Desce um pouco em nós dois Em nome do amor Perdoa meu coração Perdoa meu coração Sem ele Eu não vivo É o fim Tá muito lindo Isso aqui tá bom demais Perdoa meu amor Perdoa meu coração Perdoa meu coração Perdoa meu coração Ele não quer solidão Perdoa meu coração É o fim Sua Sua Caduços Vocês são demais Adoro cantar com vocês Canta comigo A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais Tão bem como antes Tudo mudou E eu não faço mais Concordar com seus caprichos Minha barreira O compromisso Que não vai levar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só O que sofrer Junto a você Se já não vai Se já não vai Mais Tudo mudou Tudo mudou E eu não posso mais Concordar com seus caprichos Caprichos É claro Me amar Me amar Se já não vai Se já não vai Mais 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 Tem Uma Não Se bora Brasil, de novo apresentam pica-pau Na onda do brega pop Se bora criançada, tá na hora da alegria Se bora sim, dois pra lá, dois pra cá É o brega pop meu irmão Cuidado menina que eu sou um pica-pau Eu sou um bichinho, cara de pau E o seu coração quero conquistar Cuidado menina que eu sou um pica-pau Eu sou um bichinho, cara de pau E o seu coração quero conquistar Vou te ligar todo dia Você vai ser só minha Não tem mais jeito, eu vou morar no teu peito Comigo o bichinho pega Comigo o bichinho pega Na onda do brega Comigo o bichinho pega Isso é um pica-pau Na onda do brega Eu sou um bichinho, cara de pau Comigo o bichinho, cara de pau E o seu coração quero conquistar E o seu coração quero conquistar Vou te ligar todo dia Você vai ser só minha Não tem mais jeito, eu vou morar no teu peito Vou te ligar todo dia Você vai ser só minha Não tem mais jeito, eu vou morar no teu peito Comigo o bichinho pega Comigo o bichinho pega Comigo o bichinho pega Comigo o bichinho pega Na onda do brega Comigo o bichinho pega Comigo o bichinho pega Comigo o bichinho pega Comigo o bichinho pega Na onda do brega Eu quero essa galera cantando assim Comigo o bicho pega Isso aqui tá bom demais, todo mundo Comigo o bicho pega E pega mesmo Na onda a boneca Não tem jeito não, menininha Eu vou invadir teu coração Assim como meu velha pop Você vai ser toda minha, minha gatinha Alô gatinha, tome corpo no meu que eu quero ver Quero ver você mexer Quero ver você mexer Venha dançar esse meu pop brega que eu fiz pra você Quero ver você mexer Quero ver você mexer E vai descendo Vai girando assim bem devagar Bem devagar Outra vez Quem ainda não girou Vai girar Ainda vai girar Um, dois, três Vai, vai, vai girando assim bem devagar Bem devagar Outra vez Quem ainda não girou Vai girar Vai girar Vem com o bicho Vem com o bicho Vem com o bicho Vem com o bicho Venha dançar nesse meu pop branco que eu fiz pra você Quero ver você mexer Quero ver você mexer E vai descendo até o chão Agora vai subindo bem devagar O meu ritmo pop já começou Dance sem parar E vai descendo até o chão Agora vai subindo bem devagar O meu ritmo pop já começou Dance sem parar Um, dois, três Vai, vai, vai girando assim bem devagar Bem devagar Outra vez Quem ainda não girou vai girar Ainda vai girar Um, dois, três Vai, vai, vai girando assim bem devagar Bem devagar Outra vez Quem ainda não girou vai girar Sentimos Ei, eu quero sentimento Porque eu não aguento Viver é um tormento Eu quero sentimento Porque eu não aguento Viver é um tormento O que sofri e chorei foi por amor Eu já cansei de viver na solidão Não sei porque toda vez que eu te procuro Você sempre diz não Vem, amor, vem, amor Vem, amor, me dirá sofrer Não dá pra esperar Nem pra mim, não me deixe assim Eu quero te amar Olha, eu te amo tanto Que se preciso for Vou gritar no mundo e venho escutar Eu quero sentimento Porque eu não aguento Viver é um tormento Eu quero sentimento Porque eu não aguento Viver é um tormento Te amo tanto Jesus Vem amor, me dirão sofrer Não dá pra esperar Vem pra mim, não me deixe assim Eu quero te amar Olha, eu te amo tanto Que se preciso for Vou gritar pro mundo e venho escutar Ei, eu quero sentimento Porque eu não aguento Viver é um tormento Ei, eu quero sentimento Porque eu não aguento Viver é um tormento 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 Ela sempre vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ver Ela teve no coração a minha louca paixão, o meu amor todo seu Ela sempre vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ver Ela teve no meu coração a minha louca paixão, o meu amor todo seu Mas por Deus não sorriu, não deu valor a minha paixão E nem por seu amor, hoje por ela sinto nada mal Mas por Deus não sorriu, não deu valor a minha paixão E nem por seu amor, hoje por ela sinto nada mal Eu não sinto nada não, mas se ela voltar, não sei não Mas brincou, mas sorriu, não deu valor a minha paixão E nem por seu amor, hoje por ela sinto nada não Se for a galera, mas sorriu, não deu valor a minha paixão Oh meu Deus do céu, isso aqui tá bom demais Mas brincou, mas sorriu, não deu valor a minha paixão E nem por seu amor, eu não sinto nada, não sinto nada não Mas brincou, mas sorriu, não deu valor a minha paixão E nem por seu amor Seu amor Oi, galera! Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por nos dar uma noite tão bonita e queria falar pra vocês de emoção que está de volta aqui nessa casa que é o Sodoma pra gravar o meu segundo disco ao vivo agora tem uma condição eu quero ouvir o grito da galera essa noite me diz que meu espírito afirma que eu ainda continuo sendo menino um menino apaixonado apaixonado por vocês eu sou o menino apaixonado pelo brega pop ainda sou menino apaixonado por você ainda sou menino apaixonado por você eu sou menino apaixonado por você eu sou menino apaixonado eu sou menino apaixonado por você De novo, ao vivo, volume 2 Simbora galera! Em Capitão Trosso eu te vi pela primeira vez Mas sonhorei que eu te amei e nunca mais deixei de ser Aquele menino apaixonado por você 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 Em Santa Luzia a gente ficou mais de um mês E em primavera a gente desfrutou do nosso amor São João de Pirabas uma noite especial E lá em Bragança a gente se curtiu Não foi tão legal Ainda sou menino apaixonado por você De novo Boa noite princesa, como vai? Ninguém melhor que eu pra dizer quanto te amo Ninguém melhor que eu pra dizer quanto te quero Te veio, meu amor Você me desprezou Boa noite princesa, quero mais Quero provar o gosto do teu batom milagre Dizer que teu amor gostoso me satisfaz Você é meu amor Meu mundo de prazer Meu mundo de prazer Agora vai, 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 princesa Eu não quero mais sofrer Vai, 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 princesa Eu não vou viver assim Sofrendo por você Sofrendo por você Boa noite princesa, como vai? Ninguém melhor que eu pra dizer quanto te amo Ninguém melhor que eu pra dizer quanto te quero Te veio, meu amor Você me desprezou Boa noite princesa, quero mais Quero provar o gosto do teu batom milagre Dizer que teu amor gostoso me satisfaz Você é meu amor Meu mundo de prazer Agora vai, 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 princesa Agora vai, 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 princesa Eu não quero mais sofrer Vai, 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 princesa Eu não vou viver assim Sofrendo por você Agora vai, 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 princesa Você vai viajar Na nave do amor Deixa essa nave pousar no teu coração E você vai sentir A sensação da paixão Se você nunca amou na sua vida Prepare-se Você vai se apaixonar Espantará Agora vai, 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 vai Wooo Adoro o que me resta Só meus pensamentos Surrascados pelo chão E uma Bohem a rolar Não pude evitar Adoro esse teu jeito de amar Senti no meu corpo Eu queria tanto que você Me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso eu escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Te procuro sem saber aonde estás Cadê minha galera? Adoro esse teu jeito de me amar, querida Mari Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso eu escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Te procuro sem saber aonde estás Grito por seu nome sem parar Sem saber aonde vou Te amo e peço pra voltar Terminou o seu amor Se for a galera Na onda da paixão Eu convido assim Todo sentimento Adoro vocês Quero ouvir vocês Quero ouvir vocês Palavras que toquem seu coração Te procuro sem saber aonde estás Um Oh 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL